Vou falar de um canal que tava um tempo parado, uns tinha esquecido, outros achavam que tinha acabado. Mas se eu disser que estavam todos enganados, na verdade o canal tava se preparando, se renovando. As caras de uns vocês já conhecem, outros vocês nunca nem viram, mas deixe de besteira, que a fuleiragem é a mesma e nem diminuiu. Nosso jeito suricate é o mesmo cearenseis, se você não acredita eu vou falar para vocês. Nosso jeito suricate é o mesmo cearenseis, se você não acredita eu vou falar para vocês. No jeito de se falar, no jeito do povo andar, no jeito de se informar, no jeito de trabalhar. Tá na praça da cidade, tá nas ruas e nos bancos, nosso jeito suricate se espalhou por todo canto. Tá na tia da merenda que a gente dá mó valor, na época da escola muitas vezes me salvou. Deixava eu repetir até ficar de bucho cheio, se ajudasse a recolher os pratos sujos do recreio. Tá na branca, na amarela, não posso viver sem ela, farofa de mortadela, galinha a cabidela. Do jeito que a gente gosta, um prato de panelada, sarrabuiu e buchada no coco e na embolada. Na goma da tapioca, no cafezinho com gruaca, pirãozinho de cuscuz pra comer com mão de vaca. Manga verde com sal, ou combinação legal, mas se eu como ela com leite isso pode ser fatal. Tá na roça, no roçado, sua mão cheia de calo, jumento saleado, todo dia lado a lado. Volta pra casa cansado, mais um dia carregado, é sol quente e imó, mas pro povo muito arretado. Na desgraça, acha graça do zaperreio que passa, na quintura do calor, o suor do trabalhador. Um povo batalhador, que na seca só orou, pedindo uma chuvinha pra comer o que plantou. Nosso sujeito suricate é o mesmo nordeste chinês, se você não acredita eu vou falar para você. Nosso sujeito suricate é o mesmo nordeste chinês, se você não acredita eu vou falar para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri